Bom dia, gente! Sou o descabelamento da pessoa. Levantei, tô aqui olhando meu horário de serviço, que eu sou assim, gente. Eu sou o horário de serviço e meu marido morre de rir. Aí, a pessoa é responsável, assim. A pessoa é responsável. Porque assim, gente, eu sou o horário do meu serviço e o mal fica assim, vai que eu tô errada, meu Deus. Aí vai que eu chego lá atrasada. Ou então vai que eu penso que tô de folga e falto, né? Então eu fico olhando. Olho toda hora, gente. Todo dia, toda hora. Tem mais de três meses que eu tô no serviço. E aí, eu tô olhando meu horário aqui, confirmar, né? Horário que eu vou trabalhar. Isso. Vou trabalhar às seis horas da tarde. Só depois das dez da noite que eu chego. E hoje, gente, espero que vocês estejam bem. Deixem aqui nos comentários como é que vocês estão. Eu gosto de saber como é que vocês estão. Se vocês estão bem e vão morando pra ficar cada dia melhor, né? O mundo vai melhorando, a situação vai passar essa luta aí. Porque luta é assim, gente. Vem e passa. Apesar que essa luta aí do vírus aí tá demorando pra passar, né, gente? Misericórdia, Senhor! Tem misericórdia de nós, né? Ele tá tendo, né, gente? Só que tá cuidando. Nós estamos, né? Guardado debaixo das mãos dele. Cuidando dos nossos parentes, dos nossos amigos. Sei que teve muita gente que perdeu gente, né? Igual a gente perdeu meu sogro. Não é fácil. Perdemos vários amigos no Brasil também. Irmãos da igreja. Não é fácil pensar que a gente vai voltar pra passear aí no Brasil, né? A gente não vai ver aquelas pessoas, né? E é muita gente, né, Muzinho? Fala oi aqui. Oi, gente. Bom dia. Muita gente que nós perdeu também, né, Muzinho? Lá no nosso Facebook só fica luto, luto. Ai, gente, é triste. Mas eu não gosto de falar de coisa ruim, não. Que vocês entram aqui pra assistir e ver a gente feliz. Então, gente, vamos levantar a cabeça, né? E entender que tudo Deus tem um propósito. Tem o dia certo de nós partirmos, né? A vinda de Jesus tá próxima. Então vamos estar preparados cada dia mais. Vamos orar. Eu tava falando pro meu marido. Tem que orar mais, tem que jejuar mais. Tem que buscar mais a Deus. E hoje, gente, eu vou tomar a vacina. A bendita vacina que deu reação no marido. Deu uma dorzinha, mas deu reação pouca, não foi, Muzinho? Foi, uma dorzinha. Foi pouca. Deixa eu virar a câmera aqui, gente. Ah, teve uma dorzinha. Foi, só uma dorzinha, assim. É, ficou pôndo gelo. Pôndo gelo. Mal estar no corpo. Mal estar, sim, veio. Ele esquece, gente. Meu marido é assim. Ele tem os mal estar, mas depois ele esquece. Do Covid ele já esqueceu já também. O que ele sentiu. Aí depois de 24 horas, acabou. Aí depois de 24 horas também, acabou. Verdade. Foi. E a cama tá bagunçada. Nós acabamos de acordar, gente. Aí o marido já pôs a água lá, lá. Ó, já pôs a garrafa. Já tá fazendo cafezinho. Nós vai no mercado. Hoje em dia eu tô corrido, né, Muzinho? Hoje em dia tá corrido. Vocês viram no vídeo passado. Eu fiz compra, mas fiquei meio decepcionado com o preço. Então, não terminei de comprar. Então, hoje, né? Eu vou terminar com o restinho do dinheiro. Porque o meu plano era gastar 100 euros, gente. Mas aí vocês viram o valor da compra lá, né? Aí o que sobrou. A gente vai comprar pelo menos as misturinhas, como se diz a gente, né? Uma mistura. E aí a gente vai lá no mercado. Tem que comprar máscara pro Caleb. Porque as máscaras dele... Acabou já, né? Só tem, eu acho, duas ou três ali só. Comprar máscara. Não posso esquecer, né? Tem que lembrar. Muzinho, lembra de comprar máscara pra ele. Porque lá no outro mercado também não tinha máscara. As máscara que tinha lá eram cinco máscaras por R$2,99. Eu achei cara. Só porque tinha uns desenhinhos bonitinhos. Aí, não. Que era daquelas simples mesmo. Que ele joga fora. Porque o Caleb, gente, eu tenho mania de lavar a máscara só uma vez. Vocês já assistiram o vlog aí? Vocês sabem. Eu lavo uma vez. Aí nós usamos só mais uma vez e eu jogo fora. Sabe? E aí eu ponho álcool, né? Lá pra lavar. Fica bem limpinha. Só que o Caleb não aguenta, gente. Quando lava e ele coloca por causa da renite, bronquite, não sei. Ele fica espirrando, dá alergia nele. Então aí tem que usar e jogar fora. E aí eu já tentei lavar, mas não dá certo. Então eu vou comprar a máscara pra ele. Vou no mercado. Enfim, vocês acompanham nós aí nesse vlog. Espero que vocês gostem de acompanhar o nosso dia. Se inscreva, você que não é inscrito. Ativa o sininho. Compartilha meus vídeos, gente. Com os amigos, com as amigas aí. Vamos crescer esse canal que tá empacado nos 13 mil. Mas eu não tô com pressa, não. Deus sabe o momento de todas as coisas. Mas eu fico, sim, com vontade de que cresça, né? A gente não pode mentir. Deixa o like no início do vídeo, que é amiga, que é amiga de verdade. Amiga, que é amiga de verdade. Deixa o like no início do vídeo. Gente, todo dia a Sara lava vazia à noite. Ontem ela não lavou. Então aqui é muito apertadinho, ó. Se tiver um pouquinho de louça, dá a impressão que tem um caminhão. É horrível, gente. Não tem bancada, sabe? Não tem espaço pra gente mexer, fazer café, fazer comida. E uma coisa que eu acho que eu não falei pra vocês também é que eu sofro pra fazer comida. Eu quase não mostro eu fazendo comida pra vocês. Por quê? Essa chama aqui acende com facilidade. Aquela ali demora um tempão pra acender, mas acende. Agora, essa aqui não presta. E essa daqui, ela queima todas as panelas, fica preto por baixo. E é gigante. É esquisita ela, gente. Gigante. Eu não gosto. E... É... Recebi uma mensagem aqui, gente. E é o automático dele que tá com problema, gente. Não é a chama que tá entupida. Eu desentupi. Tá tudo desentupidinha. Só que o automático dele não presta. Quando você segura, você solta o fogo, apaga. O fogo, apaga. O fogo, apaga. Aí, acho que só um técnico mesmo pra arrumar. Foi a mulher, gente, que busca o Caleb, que mandou mensagem. Falando que tá chegando em 10 minutos. Ela manda mensagem. Tô chegando em 10 minutos. Fala pro Caleb descer. Caleb tá aqui. Fala oi, Caleb. Aproveitando os minutinhos dele ali assistindo. Tá quase na hora. Aja aí no que tá faltando. E eu toda feliz. O marido fez café, gente. Mas hoje... Hoje é o grande dia. Hoje eu paro de tomar café com açúcar, irmãozinho. Ó. Vou parar. Somar. E toda feliz que você fez café. Isso. Logo hoje. Aí, gente. Todo dia ele fala isso. Ele fala assim... Não, só hoje. Manhã você começa. Manhã você começa. E amanhã não chega nunca, né, gente? Não. O dia oficial da dieta é segunda-feira. Mas eu tô começando... Hoje é que dia? Tô gravando esse vídeo pra vocês numa quarta-feira. Quarta-feira, dia 30, hoje, gente. Provavelmente vocês vão assistir bem depois. Porque é igual eu já expliquei pra vocês. Pra vocês me perdoar. Porque é difícil, gente. Ficar editando vídeo, sabe? Ficar editando vídeo e tal. Mas hoje eu quero falar a data pra vocês. Quero falar a data pra vocês. Porque é a data do nosso... Nosso... Re, 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 re. Começo. Vocês sabem que eu sou sincera. Já recomecei várias vezes. Mas eu tô sentindo, gente, que agora que eu enfiei na minha cabeça que eu não sou todo mundo. Se você não assistiu a live pra entender melhor, corre lá e assiste a live. Vou deixar aqui no card. Pra vocês entenderem o que que eu expliquei lá. Agora que eu entendi o que que tá acontecendo, gente. Agora vai dar certo. Nome do Senhor Jesus. E eu vou começar me pesando, né? Pra vocês verem como é que eu tô, né? Vamos ver. Olha, gente, zerei, né, a balança E vamos ver como estamos Ó 102 e 900, gente Como eu falei pra vocês na live Eu fico com 101, 102, 103 101, 102, 103 E nunca sai disso faz tempo, né? Então, gente, esse é meu peso inicial Começando hoje, dia 30 Isso Quarta-feira Eu quero deixar registrado Esse é o peso inicial, né? E daqui a pouco eu apareço mostrando o café da manhã pra vocês Vou preparar ali meu cafezinho da manhã E mostro pra vocês Hoje eu vou comer mais cedo Porque minha última coisa que eu comi ontem foi carboidrato E quando eu como coisa de carboidrato A gente acorda com o bucho roncando já Com fome Mas provavelmente vocês vão ver aí eu comendo mais tarde Agora são 8 horas da manhã, né? 8 e pouquinho Deixa eu olhar aqui 8 horas mesmo 8 e 2 Eu vou preparar meu café da manhã e mostro pra vocês Mas nem sempre eu vou comer cedo assim Geralmente eu vou comer mais tarde Porque eu vou comer quando eu sentir vontade Quando eu tiver fome, tá? Mas é isso Vou mostrar minha alimentação aí hoje pra vocês E um pouquinho do nosso dia Alguns momentos depois Ficou pronto, gente? Assim, com adoçante mesmo E essa será a minha primeira refeição de hoje Tô aqui, gente Foi das 10 da noite Como não fez o horário ainda do mês que vem A escala Ainda dava pra ela mudar, né? Aí eu falei pra ela que não dava por causa da vacina É assim, né? A gente trabalha no supermercado É assim, você trabalha E eles mudam o horário, entendeu? Um dia você trabalha um horário Outro dia você trabalha outro Um dia você trabalha o dia todo Outro dia você não trabalha E é assim De repente você pensa que vai estar de folga Eles te ligam pedindo pra você Mas você não é obrigada não, entendeu? Só vai se você puder mesmo Se não tiver feito compromisso Eles perguntam Se fez compromisso, né? E tal Mas é isso Eu ia entrar meio dia Agora é 8h20 8h20 que eu olhei agora? Deixa eu ver Pô no dedo na câmera, gente 8h23 Aí eu tô aqui tomando meu café, gente Tô comendo só a crepioca Depois eu vou tomar o café Que ficou ruim Minha boca tá acostumada com o tal do açúcar, né, gente? Mas tudo é uma adaptação, né? Aí eu tô deixando o café esfriar um pouquinho Vou tomar depois pra dar aquela energia Aí nós vamos lá no mercado Olha aqui, gente Quem tá aqui comigo, ó Olha quem tá aqui, olha Olha quem tá aqui Essa menina com melona É? Com meloninha O que você tá cheirando, hein, menina? Ela cheira tudo, gente Fica cheirando, fica mexendo Quando a gente começa a gente fazer dieta Estamos aqui no mercado Comprando as misturas e tal O marido começa já a querer a canjiquinha dele Ai, ai, gente Gente, hoje tá na promoção aqui Acima de 50 euros Você ganha 10 euros de comida Então a mel vai ter estoque de ração por muito tempo Vou escolher aqui umas ração pra ela Ela ama, gente Essas assim, ó De patêzinho Vou levar alguns patêzinhos Vou levar a seca Vou ter que comprar areia pra deixar lá também Eu queria que a areia tivesse na promoção Mas a menina disse que não tá, não É só comida mesmo Aí, gente Se a gente vem comprar 30 euros de coisinha Não é, você? Aham E empolga o valor 74,22 Na verdade, deu 97,75 Mas aí com o cartão Poupa Mais, né A gente tem o desconto Deu 74,22 Aí, gente Eu tava olhando a notinha aqui Eles passam ração por ração Parecendo que a gente vai pagar por ela, né Que tá na promoção de ganhar, né O alimento pro seu animal, né De estimação 10 euros de alimento Acima de 50 euros Então Além deles passarem e descontar um pouquinho Do poupança imediata, né Que é o cartão Poupa Mais Aí no final eles ainda colocam Ou seja, dava pra eu ter pegado mais dois patêzinho Mas eu não sabia, né Aí deu 9,60 de ração Ainda sobrou 40 cêntimos Dava dois patêzinho daquele Mas tá bom, né Aí ia ficar 97,75 Aí teve o desconto, né De 23,53 Que no caso seria 9,60 da ração E as outras Os outros descontos Nos outros alimentos, né Que tem, né Por causa do cartão Do Pingo Doce Aí ficou 74,22 Mas ó a notinha Pra quem assistiu o vídeo lá das compras Viu a notinha lá do outro Era pequenininha Essa daqui é grandona Deu muita coisa, gente Ó Tá vendo? Porque a ração são muitas Porém passou de uma vez só, né Tipo 4 4 daquela patêzinho 3 do outro patêzinho Não sei o que Não é Porque senão a gente pensava Que é porque tinha vários itens pequenininhos Mas não, gente Deu muita coisa mesmo Deu muita coisa, né Mas sim Fora que deu muita carne também, né A gente comprou as carnes Se chegar em casa Eu mostro rapidinho pra vocês Não vou demorar Mostrar rápido Senão o vlog fica muito longo, né Mas eu mostro rapidinho Pra vocês ver o tanto de coisa que deu Chegamos, gente Chegamos aqui A Sara lavou toda a louça E eu vou mostrar pra vocês Eu tenho uma criança ali Querendo mexer em minhas coisas Né, criança? É sua ração, não É sua areia Sara, ó Ela sabe que é a areia dela, lá Tá agarrando a areia Curiando A Sara tá ali, gente Lavou a louça, né, Sara? Fala oi Já falou oi hoje? Não, né? Vou mostrar pra vocês Mais ou menos aqui, gente Então aqui é a areia, né Que a gente comprou uma areia também Que ela é absorvente E é perfumada, né? Caiu ali E aqui, gente, ó As raçãozinhas Que vocês viram que a gente ganhou, né? Eu peguei duas adultos, gente Sei que não pode Mas só pra misturar Pra dar um gostinho Acho que não tem nada, não, né? Acho que eu peguei Foi duas adultos Ou três Pra ficar com sabor diferente Porque é esquisito, gente Aí, ó O adulto que eu peguei É essa daqui, ó Sabe? Porque as filhotes Só tem de um sabor Que é de arroz e frango Aí eu queria pegar Um saborzinho diferente Pra ela Então eu peguei essas três Caiu também, ó Tô derrubando tudo E essa Júnior aqui Tô com o folho cansado Que subi a escada, gente Só tem de frango e arroz, ó Só de frango e arroz Aí por isso que eu peguei, sabe? De adulto Porque sem ficar muito De um sabor só Não tinha de outro sabor Aí peguei essas A areia não ganha, né? A areia não ganha Só ganha ração mesmo Daí meu marido pegou Olha o tanto de coisa Que deu, gente, ó Deixa eu ligar o flash Pra ficar melhor Pra vocês verem, ó O marido pegou Essa canjica Aquele que tá doido Pra fazer canjica Pegou amendoim Com casca mesmo Pegou Vou pôr aqui em cima Aí isso aqui, gente Tudo, ó Ainda tem ração aqui ainda Nossa A Mel vai ter ração Por muito tempo Vai fazer a festa Olha, gente Pegou carne A carne que eu peguei, ó Foi dois frangos Ó Comi outros Deu R$5,76 Peguei Costelinha de porco Não vou mostrar os valores, não Vou mostrar mais ou menos Pra vocês, ó R$4,66, ó Peguei R$778,00 Meu marido ama, né? Costelinha de porco Peguei também, ó Carne de vaca, né? Vitelão R$6,60 Mais de um quilo, ó Pra cozinhar Meu marido pegou aqui Essa orelha Que ele quer comer Feijoada, né? Pegou orelha De porco Foi R$2,62 Ó Mais de meio quilo Pegou também O pezinho, né? Que aqui fala unha Né? Unha de porco Ó R$715,00 R$1,78 Aí pegou aqui também, gente É Deixa eu tirar daqui Pegou É carne de porco Carne de porco Tava na promoção Tava R$2,99, ó Pegou R$3,99 Logo pra aproveitar a promoção Porque Só podia Meia peça Ou a peça inteira Então eu peguei meia Ó Bastante carne de porco mesmo Ó, gente Carne pra muitos dias E aqui Tem também Tá difícil de mostrar Que eu não quero pular na mesa, gente Senão eu vou enrolar Eu tenho muita coisa Pra fazer hoje Aí isso aqui É peru Perna de peru Que vocês sabem Que eu gosto muito, né? Deu 2 quilos e pouco R$5,21 Pegou esse feijão preto Pra fazer a feijoada Ah, também tinha essa carne aqui, gente Esqueci de mostrar É entremeada, né? Que é Ai, gente Panceta Eu venho pra cá Eu misturo os nomes e tudo Acho que é barriga, né, gente? No Brasil Não sei, gente Barriga de porco, eu acho Fala aí nos comentários, gente Eu nem lembro como é que chama isso aqui no Brasil Eu sei que na Irlanda chama Panceta E aqui chama entremeado Tava R$3,99, ó Aí a gente pegou 644 gramas Deu R$2,57 Aqui tá a ração, né, gente? Que eu já mostrei os pequenininhos pra vocês, né? E aí deu duas dessas aqui, ó Eu tive que pegar do mesmo sabor Se ela enjoar, enjoou, né, gente? Porque não tinha outro sabor júnior Só tinha adulto, né? E eu fiquei com medo de dar de adulto pra ela Aí eu peguei, ó Agora tá um estoque enorme de ração pra ela, né? Aí peguei também esse iogurte Meu marido pegou, né, de café Que ele gosta Pegou milho Também Uma latinha de milho Detergente Pra lavar louça Desse aqui, ultra Mais iogurte Eu peguei natural, né? Pra mim, ó Peguei logo dois Logo pra dar vários dias Que vai demorar a vencer Vai vencer só no final do mês Ó, dia 25 Então Vem quatro Cada um Oito Aí tem que comer antes de vencer Às vezes eu esqueço, gente E o trem Vence na geladeira, sabe? Mas agora eu não vou esquecer, não Peguei dois natural pra mim E ele pegou aquele de café Pra eles E esse de maracujá Que ele também gosta muito O Caleb E os meninos gostam Desses de garrafinha E amanhã o Caleb Vai num passeio da escola E aí fica melhor Pra ele levar Então eu peguei pra ele levar De morango Eles amam E aqui, gente Peguei uma caixinha de máscara Né? Pro Caleb Infantil, ó Dessas verdinhas Meu marido pegou Esse colgate aqui, ó Pasta de dente, né? Pegou esse Essa margarina Com sabor de manteiga E agora eu vou mostrar pra vocês A parte de verduras, né? Fruta, legumes Coloquei aqui na mesa, gente Pra ficar mais fácil, ó Pra mostrar pra vocês Resolvi colocar Meu marido pegou Três batatas dessas Ele já tá comendo a dele já Já deu a daçada pra ela E essa aqui é do Caleb, né? Então ele pegou três Pegou um repolho, ó Deixa eu ligar o flash de novo Esqueci de ligar, gente Um repolho Dois kiwis Acho que seis cebolas Sete Sete cebolas Uma berinjela Três tomates desse redondo Mas que tá mais durinho, sabe? Esse aqui que tá mais maduro Esse aqui é o aquele alongado Que eu gosto muito Pegou cinco Pegou banana Meu marido pegou bem madura Eu fico com medo de estragar Mas aqui em casa não estraga, não É rapidinho e come, ó Já tá bem madurinha Já essa de banana Pegou dois pimentões verdes Vou pra cá Dois pepinos Dois chuchus Duas beterrabas É... Pegou aqui três, seis, sete mexeriquinhas Dessa pequenininha É bem gostosa Uma abobrinha E dessa vez eu peguei Um alface roxa Que eu gosto também Pra variar um pouco, né? Peguei alface roxa Ontem nas compras de ontem Se você não assistiu Vou deixar aí no card Né? A gente comprou mais coisas E dentre as coisas Eu comprei ovos, né? Comprei outras coisas E além disso Meu marido desceu ali embaixo E comprou Porque ele gosta de comprar No mercadinho Tem aqui perto de casa Então ele comprou no mercadinho Perto de casa Essa água aqui, ó Que a gente compra Água pra tomar, gente Porque a da torneira Aqui não dá pra tomar É muito ruim E também acho que não pode tomar, né? Porque toda vez que eu tomo Meu estômago fica enjoado Então ele comprou Dessa daqui, ó Ele comprou aquela E mais essas três Então ele comprou Quatro água Também dessa penacova Que a gente acha Ela mais gostosa Ele tá ali no telefone, gente Esse barulho de fundo É o barulho da máquina Lavando roupa E meu marido no telefone A Sara na TV É os ruídos de vlog, né, gente? Enquanto ele tava no telefone ali Eu tava arrumando aqui pra vocês E aproveitando E dando organizado Que vocês sabem, né? Geladeira, gente Não sei a de vocês Fala aí pra mim Se a de vocês é assim Gente, a gente arruma Tudo bonitinho Limpa, cuida Quando vai olhar Já tá tudo derramado Tudo bagunçado Mulher é assim, né, gente? Mulher tem que ser multiuso, né? Vai fazendo uma coisa Fazendo outra Fazendo outra Então eu tô fazendo tudo Ao mesmo tempo E também, ó Já lavei o feijão, ó Já lavei bem lavadinho Já coloquei de molho O feijão preto Pra fazer a feijoada E aqui a orelha, né? E o pezinho Que eu coloquei aqui Já lavei, né? O saco E já aproveitei Larguei aqui pra descongelar Que tá congelada Aqui é um restinho de alface Que eu vou tirar As que tá estragadinha também E vou fazer a salada Pro almoço, né? Aproveitar as que tá boa, né? O tomatinho também Já deixei ali, tá vendo? Tá estragadinha aqui Mas a outra parte tá boa Então eu aproveito também, né? Tirei essa costelinha de porco Meu marido ama Eu vou fazer pra ele também Junto com a feijoada, né? E tirei aqui Essa calabresazinha Pra colocar no meio da feijoada também Vai ficar uma delícia, né, gente? Eu não vou comer o feijão, né? Mas eu vou pegar uns pedacinhos Das carninhas, né? Porque eu amo orelhinha de porco Amo pezinho de porco, né? Amo carninha de porco Então a carninha pode, né? Eu vou comer Um pedacinho de cada Mas não vou comer o feijão, né? Eu vou tirar E vou... Acho que não sei se eu vou comer Esse brócoli não Vou ver, gente Tá bem amarelo Acho que não tá bom não, né? Sei lá Vou ver como é que ele tá Aí vocês viram, gente? Deu muita coisa, não deu? Deixa aí nos comentários O que vocês acharam Deu 70 aí? Deixa eu escrever aí Que eu já esqueci Não sei nem cadê a notinha mais Mas vocês viram aí no início Aí 70 e poucos euros Que deu essas coisas, né? Com desconto Então eu achei que deu muita coisa, gente Lá no outro Eu achei que deu pouca coisa Na outra compra Depois vocês olham lá, né? Vocês que não assistiram Eu já falei esse monte de vez, né, gente? Então agora eu vou guardar, né? As frutas, os legumes Aqui direitinho Terminar de arrumar a geladeira E logo, logo Vou começar ali Fazer a feijoada, né? Porque as horas passam assim Que você nem vê Eu cheguei Nem o sapato tirei Tô aqui mostrando as coisas pra vocês E fazendo tudo ao mesmo tempo E olha o que me espera também, ó Pra fazer Gente, ontem eu lavei toda a roupa, ó Aí não deu pra guardar Então hoje eu tenho que dobrar Essas roupas tudo, ó Guardar E o dia tava super nublado Friozinho E agora já tá lindo, ó Que dia lindo Sol abriu, ó Vou abrir aquela porta ali Pra ventilar um pouco O dia tá lindo, gente Então bora correr, né? Que a hora voa Trabalho na área das frutas No mercado Eu ensino o marido a pegar Eu peguei a maioria das coisas Mas a banana foi ele, ó E toda vez, gente Ele pega a banana assim, ó Joga o dinheiro no lixo, ó Porque tá preta Certeza que tá preta por dentro, ó Aqui também, olha Como tá feia E lá tinha, gente Umas bananas bonitas, sabe? Eu vi lá Só que aí como eu deixei pra ele pegar Eu ensino eles, gente Mas ele não aprende, não Tá no telefone Eu falo pra ele direto Você tem que valorizar seu dinheiro Escolher as frutas direitos Legumas, verduras Olhar as coisas Ver se não tá perto de vencer, né, gente? Estragar Mas homem é uma benção, né, gente? A gente fala, fala Eles não escutam É pro bem deles E fala que a gente é enjoada ainda Ficar falando, você viu? Não dá nem as horas Quando eu tô falando Agora, gente, partiu dobrar a roupa, ó Já arrumei lá O feijão tá de molho Dobrar a roupa rapidinho Pra eu começar a fazer essa feijoada, né? Ai, eu tenho preguiça de dobrar a roupa, gente Mas é o jeito, né? A da Sara é ela que dobra Você é que lute, Sara Sua roupa tá aqui pra você dobrar Eu sou abarro do dia, gente Olha lá, ela mexendo no celular Deu nem pra ver Tá lá mexendo no celular Comendo a batata dela, gente Esse povo aqui come besteira, gente Não é fácil, não, viu? Manter o foco aqui é complicado Mas a gente vai conseguir Tomei um copão com água agora Que não podemos esquecer da água, né? Aí eu vou separar as dela Deixar aqui pra ela guardar E vou guardar A minha toda vai do Caleb Às vezes eu põe o Caleb também Pra dobrar as dele, guardar Mas ele tá na escola Eu já vou guardar logo Que aí acaba com isso, né? Porque deixar aqui toda vida é ruim E a paciência, não Prontinho, gente Guardei toda a roupa, ó Dobri o varal, pus ali E aquelas ali estavam meio úmidas Eu pus ali um pouquinho Só pra acabar de secar E já aguardo também Vou deixar só uns minutinhos ali Aí eu vou guardar Só esse lençol aqui Que ficou aqui na minha mão E eu tenho preguiça, gente De guardar roupa Sabe por quê? Porque eu não sei na casa de vocês Mas aqui quando a gente vai guardar O resto do guardar roupa Já tá tudo revirado Tudo bagunçado A gente tem que organizar Pra colocar as outras Né? E eu quase não passo roupa, gente Eu só passo roupa Quando é muito necessário mesmo, né? De ir pra igreja Uma roupinha assim de sair Que tá muito feinha Uma rotada Aí eu passo Mas mesmo assim Eu não gosto por conta disso Que a gente quer Andar rápido Porque tem muita coisa pra fazer Aquela correria E tem que ficar lá Arrumando o guardar roupa Depois colocar as outras roupas Só por isso que eu acho ruim Se ficasse tudo organizadinho Mas é tanta coisa que a gente tem Né, gente Inclusive eu tô precisando Tirar, sabe? As coisas do guardar roupa E pegar aquelas coisas Só que usa mesmo E deixar lá E as que não usa Dá pros outros Fazer qualquer coisa Sabe? Porque doar, né, gente Pra alguém Porque fica dando trabalho Porque vai pegar as coisas que quer E revira as que não quer Né? E aí é só pra dar trabalho, gente Tem que ser mais minimalista mesmo A vida fica bem mais prática Então eu vou fazer isso Qualquer hora dessa Eu vou tirar cada cômodo Que é tirar um dia Pra tirar do guardar roupa Dos meninos Dos lençóis Das roupas de cama Arrumar Aí outro dia Pro meu guardar roupa Outro dia Pra cozinha, sabe? E assim por diante Cada parte da casa É o minimalizar Minimalizar Acho que é isso O máximo possível Pra poder ficar mais fácil Né, gente Deixar manter Porque senão enrola muito, né? E aqui tá o estoque, né De ração da mel, gente E eu vou tirar uma fotinha Pra pôr lá no Instagram Uma fotinha bem bonitinha Porque eu não coloquei ela lá ainda Né, porque eu deixei vocês Verem primeiro Pra depois eu colocar lá Na verdade eu deixei ver Vou deixar ver lá primeiro E depois liberar o vídeo, né? Porque lá quem me segue no Instagram Vê tudo primeiro, né, gente? Então me segue lá, tá bom? Então vou tirar uma fotinha dela aqui Ostentando Sobre as rações dela Parecendo que a Tive Pet Tá patrocinando nós Mas não é não É o Pingo Doce O mercado preferido do marido Lá na cara dele Vou tirar uma fotinha dela aqui Vem do doce Vem aí Olha Vem cá, vózinha Vem cá Vem cá Vou tirar a fotinha dela aqui Gente, eu tentei tirar uma foto bonita Mas não tem jeito não Que eu queria mostrar Sua olhinha azul dela Mas tá bom Olha lá a alegria dela, gente Ela come Parece que tá passando fome Mas ela acabou de comer A ração seca Gente do céu Como ela gosta desse patezinho Olha Tá comendo até Uai Vai comer até a vasilha? Meu Deus Olha lá Tá fazendo a festa, gente Agora chega de diversão E vou ali fazer meu papá Gente, isso é o que ficou, né Da sessão de foto Mal feita As fotos não ficou muito boas Nada, gente Mas tá bom Pelo menos tirei fotinha dela, né Ela não fica quieta, né, gente Olha lá Depois que encheu o bucho Olha lá O que ela foi fazer Tira aí o celular da frente, Sarita Olha lá Subiu na sala e foi dormir Isso sem vergonha Com a barriga cheia lá Comeu só um pouquinho Porque ela tava cheia já Ah, lá Derramou no chão Vou limpar ali agora Queria mostrar pra vocês, gente Olha o prejuízo Aquele dia do parque Ignora esse fiozinho de cabelo Que já tá precisando depilar de novo Nunca vi como cresce rápido Igual grama, né, gente Esse espelho das pernas Deu, me livre E olha aqui, gente Ó Ficou roxão aqui Igual já melhorou, né Que já tem uns dias já, ó Mas ficou roxão, ó Em volta tudo E ainda relou aqui, ó Gente, tá doendo Não sarou, não Ai, bateu lá no carrinho de batida Ficou doendo muitos dias Fora por dentro O osso, sei lá O nervo Que eu abaixava Doía, sabe Meu Deus do céu Já tô aqui, gente Refogando E eu quis deixar a orelha grande mesmo Porque quem não gosta Não pega, né Porque se cortar pequeno Vai misturar no feijão Aí os meninos vão pegar pedaço E eles não gostam Então eu deixo maior mesmo Grande mesmo Mas a maioria das pessoas Corta pequenininho, né Hoje eu vou deixar grande Da próxima vez eu deixo menor Lavei, higienizei ela direitinho E o pé, gente Tô morrendo de rir aqui Com meu marido Que é Cris na vida real, né, gente A unha, né Que aqui fala unha, né O pezinho Nós não conseguimos Nós ia partir aqui, ó Ia partir aqui E aqui, né Mas nós não conseguimos, não Ficou gigante E é assim mesmo que vai ficar Aí eu coloquei os temperos Vou refogar bem Vou colocar umas folhas de louro também Vou colocar o feijão, né Depois que refogar bastante Agora eu vou colocar Eu coloquei alho e tudo E vou colocar cebola agora também Tempero é a gosto, né, gente Feijoada é a gosto Você coloca o que você come Às vezes você não gosta de orelha Essas coisas Não coloca, né E aqui eu coloquei calabresa também, ó Aí tô dando uma fritadinha aqui Com um pouquinho só de óleo Porque esse aqui já tem bastante gordura, né E aí eu vou refogar bem Com cebola, com tempero E depois quando estiver bem refogadinho Eu coloco o feijão Coloco água Ajusto o sal, né E deixo cozinhar bem cozidinho Quando estiver pronto Eu mostro pra vocês Como é que ficou Aí, gente Tô morrendo de rir aqui Porque eu tentei, tentei cortar Meu marido pegou até um cutelo Que tem aqui em casa Já bateu, bateu também Ele falou assim Não, eu tô conto de cortar Vem aqui, pelejou e não conseguiu Mas não tem nada não Não é por isso que a gente vai deixar De fazer esse feijoado Que meu marido tá querendo tanto, né Quando refogar Vai ficar gostoso Grande, pequeno Não tem problema, né, gente O importante é o sabor, né Bonito não fica Mas fica gostoso Vai que cozinha também E o pedaço quebra ali Não sei o que vai acontecer Se estiver pronto Eu volto aqui Mostro pra vocês Alguns momentos depois Bom, gente Abri a panela Pra ver como é que tá O feijão tá cozido Depois eu tenho que tirar As folhinhas de louro, né Que tá aqui, ó E eu vou pôr pra cozinhar Mais um pouco depois Mas agora a gente vai comer um pouco Se não atrasa Já tá tarde já Pra mim tomar a vacina, né Mas dá pra comer Só que não tá soltando ainda A gente gosta Quando solta do osso E fica bem molinha, sabe Mas ficou assim, ó O tempero tá bem gostosinho E aí, quando a gente pôr pra cozinhar o resto Mais um pouco Porque esse aqui é muita coisa, né, gente Ainda mais que eu não vou comer feijão Vou só pegar Um pedacinho de sequinho Um pedacinho de sequinho e tal Então é mais meu marido, né Que vai comer Os meninos com um pouquinho Na verdade, eu nem sei Se eles vão comer, né Aí eu vou tirar as folhas aqui depois E assim Só queria mostrar mesmo pra vocês Aí nós vamos comer agora Eu tô só esquentando o arrozinho de ontem Porque tem muito arroz Ó, gente Como eu não vou comer arroz, né Não pode jogar fora E ali é um pedacinho de frango Que eu pus ali pra esquentar junto Fiz uma saladona aqui, ó Bastante salada de alface Com tomate Limãozinho Azeite E aquela cebola que eu comprei Aquela cebolinha frita Coloquei um pouquinho Pra dar um gostinho, né Na salada Aqui na airfryer Fiz um pouquinho de carne Porque os meninos Não vão comer aqui lá A orelha, pé Aquela coisa lá Eles não comem, né Então fiz um pouquinho de carne aqui De porco também Tá bem sequinha E jogamos quiabinha aqui Pra torrar junto Pra nós comer Que nós gostamos Fica bem crocante Bem gostoso Esse será nosso almoço de hoje Pra depois eu ir lá, né Gente, tomar a vacina Porque se eu for esperar Cozinhar bem Esse feijão aqui Derreter Essas coisas Do jeito que a gente gosta Nossa, vai ficar muito tarde Porque agora já são 1h24, né Dá pra esperar Mais um pouquinho Mas nós também Tá com fome A verdade é essa Eu já tô com fome, gente Acredito Então vou encher Meu prato de salada Com um pedacinho Dessas carninhas E vai ser isso Meu almoço Gente, agora Estamos indo lá Na mãozinha Tomar vacina Tomar vacina Dona Corina Me ligou E eu falei assim Eu não tenho medo De agulha não Dona Corina Tenho medo só Do sintoma Que fica depois Dor no braço Tem gente que dá febre Mas em nome de Jesus Não vou dar nada não Que eu tenho que trabalhar Não, né, gente Aí meu marido Falou que é pra mim Tomar um remédio A hora que chegar em casa Eu vou lá tomar vacina E a hora que chegar Já tomar um Parece que tá mal Que ele não tomou Aí ele deu Umas ruindadezinhas Não é mesmo assim Mas eu não vou dar nada não Se Deus quiser Trabalhar assim Com ruindade Com corpo ruim É ruim, né, gente Então tô indo lá agora O dia tá lindo Vou mostrar pra vocês Como é que tá Olha, gente Como tá lindo o dia Mas tá um pouquinho frio Tô com uma blusinha de frio O Devar também tem Com a blusinha de frio Mas tá bonito o dia Chegamos, gente, ó É aqui O parque onde nós Foi aqui atrás, ó Tá lá funcionando Lá atrás Ali atrás E é aqui Que a gente vai Que eu vou tomar, né O Devar já tomou também, né E eu vou tomar No mesmo lugar Que ele tomou, né Vai estacionar o carro aqui E a gente vai lá Prontinho, gente Tomei a vacina, ó E vou tomar a próxima Dia 28 de julho Né A próxima vai ser dia 28 A segunda dose Como vocês viram aí Eu peguei uma fila grande Demorou um pouco, né Meu marido teve sorte Ele chegou Tinha só três pessoas Na frente dele Quando ele veio Aí eu peguei a fila grande E aí lá tem um questionário, gente Que a gente preenche Sabe e responde Aí perguntou Se já teve covid Aí eu expliquei pra ela Falei, ó Eu não fiz o teste Mas a médica falou assim Que eu tive Porque eu perdi o olfato E até hoje não voltou, né Só que ela falou Que não adianta Pra falar que teve o covid Tem que ter feito o teste, né É igual meu marido Meu marido fez o teste Deu positivo e tal Meu filho também, né E eu não cheguei a fazer o teste Porque a médica disse Que não precisava Porque como a Odeva teve E nós teve contato normal Ficou junto O Caleb também E eu perdi totalmente o olfato Vocês lembram, né Da época Já era Já tava comprovado Que eu tinha Tava falando com vocês, gente Minha chefe ligou Pra falar Umas coordenadas Lá pra me fazer hoje Então, gente Como eu tava falando pra vocês Aí quem fez o teste Deu positivo mesmo Comprovado mesmo Registrado, né Em laboratório Aí não tem jeito É só uma dose mesmo E as amigas Tavam falando aí Que Ah, meu Seu marido tomou Foi a Jensen Que é uma dose única mesmo Não foi não, gente Foi Pfizer mesmo Eu verifiquei, né Eu olhei É a Pfizer mesmo É porque aqui em Portugal Só tá dando Uma dose Pra quem teve Covid Mesmo se já tem tempo Já igual ele Que já tem nove meses Já Eu acho que deveria dar outra Mas aqui não é A lei que tá aqui agora É só uma mesmo Porque eles tão querendo dar Na maior parte da população E eles falam Que quem já teve Covid Já pegou um pouco de imunidade A explicação é essa, entendeu Mas amém Seja feita a vontade de Deus Foi pro meu marido Que eu fiquei um pouquinho chateada Que eu queria que eu tomasse A segunda, né, gente Eu vou tomar E ele não vai tomar A gente ficou meio assim, né Mas também eu sei Que maior que a vacina É Deus, né, gente Quem cuida da gente É Deus A vacina foi só uma inteligência Que Deus deu pro homem aí Pra poder, né Aumentar a imunidade da gente E tal, né Adquirir anticorpos E tudo Mas se Deus quiser Pôr anticorpos Nós até sem vacina Ele põe Que ele é poderoso Não é assim Isso Talvez você tá com mais anticorpos Que eu vou tomar duas, né Tem muita gente tomando duas E morrendo também, né É verdade, gente Por isso que a gente tem que acreditar Que Deus tá cuidando da gente Tem uns que não tomou nem oito morrer Não é pra vocês tomarem vacina É pra vocês tomarem, gente Tô falando pra vocês tomarem Eu tô tomando pra dar o exemplo pra vocês Mas assim, gente Quem cuida é Deus Se Deus não cuidar da gente É igual a Bíblia fala Se Deus não cuidar da casa Em vão vigia a sentinela Né, Vazinho? É Deus que tá cuidando Ele sabe o motivo Eu insisti ainda Falei, mas eu acho que eu tive, gente Não, não, não Ele disse, não Tem que ter o teste, né E... Porque eu tava assim Achando ruim tomar duas doses E meu marido só uma Queria que nós dois tomássemos as duas Mas enfim, né Graças a Deus Já tô imunizado Não vou fazer igual meu marido Ele falou assim Tô vacinado Depois ficou lá Tadinha Sofrendo com dor no braço Com mal estar Aí ele falou assim Faz o vídeo Expectativa Realidade Mas até que você não teve muito não Né, você Muitos sintomas não, né Minha chefe falou agora, gente Que na primeira dose Ela só teve dor no braço só Mas na segunda Ela tá lá ruim Assim, sentindo mal É... Bambeza no corpo É... Escorrendo o nariz Dizendo nela Diz que fez até um chazinho agora E disse que vai deitar Acabou de chegar de serviço Coitada Ela também trabalhou, né E disse que ia deitar Eu falei Ah, então repousa Repousa, né Aí ele falou Só pra mim tomar um Um remedinho, né De febre Para acetamol De dor Falou outro nome lá Esqueci Como é que é o nome aqui? Beduron Como é que é? Amigas portugueses Escreva aí o nome do remédio Que eu já esqueci já Eu vou tomar para acetamol Que tem lá em casa E é isso, gente Tô grata a Deus, né Que Deus permitiu a gente tomar E queria falar pra vocês também Que não senti nada Na hora Dor no braço A picadinha Eu nem senti também Foi tão rápido E a agulha é bem fininha Que eu até olhei assim Pra ver se tava aplicando mesmo Assim, sabe? Mas é isso, gente Vou finalizando esse vídeo por aqui Vou só chegar em casa agora Descansar só uns minutinhos Já vou partir pro trabalho Beijinho, fiquem com Deus Deus abençoe você E a sua família também E quando chegar a sua vez Toma Toma sem medo Que Deus tá cuidando de você Tá bom? Dá tchau, vuzinho Tchau, gente Até o próximo vídeo